Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono mil e o divino Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Tem gaivotas, tem o ar Uma flor mimosa para te oferecer Tem até uma viola Que ao tocar Que ao tocar ela chora Que ao tocar ela chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como o eterno céu e o mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir O que se esconder O tempo vem A vida passa Eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais aparecer Aqui Que não voltou Pra me fazer Sofrer E nem ligou Até você Que nunca mais aparecer Aqui 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 Que não voltou Pra me fazer Sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me caro Pois eu me caro Tá tudo bem Eu sempre falo Eu sempre falo Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais aparecer Que nunca mais aparecer Nos beijar agora Eu sempre falo Eu sempre falo Eu sempre falo Eu sempre falo Lembrança Lembrança Amando Amando nós Padecemos Iguais Eu tenho Meu lar E ela Também É triste É triste Ser prisioneiro E sofrer Sabendo Que a liberdade Não vem Vai Lembrança Não volte Mais Para Para Acalmar Os Meus Ais Deste Dilema De Dor Vá Para Bem Longe De Mim Não Posso Viver De 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 Este amor Lembranças já imaginaste o que é Distante dois corações palpitarem Querendo junto viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembrança não for Este nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Lembrança não volte mais Para acalmar os mensais Deste dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Devo esquecer este amor